O vídeo é a ferramenta comercial mais poderosa, dinâmica e eficaz da atualidade. Um vídeo de empresa vai muito além do institucional e deve ser tratado como ferramenta de vendas. Quando esse conteúdo é incorporado a uma apresentação, fica muito mais fácil o cliente entender as dimensões da empresa, a tecnologia produtiva envolvida, a logística e a capacitação do pessoal em cada etapa do processo de produção. Um vídeo bem estruturado agrega valor à apresentação comercial da sua empresa. O recado dessa semana é esse. Semana que vem a gente se vê por aqui de novo. Até lá!